Oi turma, você sabe que eu vivo inventando coisa, não é? Então, cada vez eu crio uma coisa diferente, começo de um jeito e termino de outro E assim a vida vai Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, olha Pra ativar as notificações e saber tudo que eu gosto Olha, esse não vai ser tapete Ele vai ter que ser um caminho de mesa mesmo por causa das cores que eu fiz Então vocês vão ver como é que eu faço esse passo a passo Começo de um jeito e termino de outro É assim, gente Nada se cria também, gente, tudo se copia, né? Velho ditado, muito sábio Então deixe de me seguir nas redes sociais O molde dessa borboleta vai estar no meu Facebook, no grupo Vai estar no meu grupo também, no WhatsApp Então me segue no Instagram, me segue no Facebook, tá tudo aqui embaixo, tá bom? Os links pra vocês serem remetidos pras minhas páginas E, gente, faz comentário, tô aguardando você Então vamos ao que interessa, por quê? Porque tá bom a beça Bom dia pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa Noite pra quem é da noite A telinha Cláudia vai lá se apresentando pra mais um Só passo Bem, Toma, ó Tô com esse tecido aqui, fundo branco De 40 Por Ó 40 por 94 Passei linhas aqui, ó Na diagonal aqui, ó Tô quiltando Botei a manta Manta R1 Tá? Como é que você coloca essa manta? Lado do avesso do tecido Com o lado poroso Coloca o ferro Anda Até ela ficar bem Bem presa Aí fui aqui, passei uma costura em volta Tá? E agora eu vim, fiz as linhas E passei aqui, ó O ponto reto Vou acabar de passar aqui, ó Tá? Acabar de prender aqui E vou, gente Colocar essa E essa borboleta aqui Gente, essas borboletas tem na internet, tá? Se vocês quiserem imprimir Aí é só Só vê lá Bota lá, ó Vou deixar Essas imagens Nas minhas páginas, tá? No meu Facebook No meu grupo E vou passar pro meu grupo também Do WhatsApp Elas estão impressas Uma folha A4, ó Vocês podem ver aqui, ó Elas cabem numa folha A4 Agora eu vou colocá-las aqui dentro De forma que eu ainda não sei É Uma coisa de cada vez, né, gente? Eu não tenho a mínima ideia ainda Como é que eu vou colocar Se eu vou colocar as duas Se eu vou colocar uma Se eu vou... Eu não sei Tô pensando ainda, tá? Vou terminar de fazer o cute aqui Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever, dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem tudo Que eu posso Gente, bota aí embaixo O que vocês gostariam mais Que eu fizesse, tá? De preferência Se for algum desenho Que vocês botem uma foto Entra lá no meu grupo E bota uma foto lá Ou fala comigo pelo WhatsApp Tá certo? E compartilha aí, gente Tá bom? Então vamos lá Vou acabar de fazer isso aqui Vou pensar como é que eu vou colocar Aquela parte de lá Bem, turma, ó Fiz o desenho aqui, ó No papel Primeiro eu fiz no papel Pego o papel, ó E faço o desenho O que que é aqui, gente? Não tem papel Meu papel acabou, ó Então eu tô emendando Um pedaço de papel no outro Pra poder fazer, tá vendo? Ficar um pedacinho sem Não tem problema, não Tá? Você passa o risco aqui em cima Não tem problema Então eu vou fazer duas borboletas Na mesma cor Que uma eu vou botar embaixo E as outras duas no meio Ou uma no meio Não sei, ainda não decidi Mas agora aqui, gente É só chegar aqui E recortar agora As duas borboletas, olha Tá? Bem, então eu cortei a borboleta Fiz aqui uma margem De cinco centímetros pra cada lado Cinco centímetros aqui pra baixo Vou colocar ela assim, ó Tanto de um lado quanto do outro, ó São duas borboletas, né? Então eu vou colocar assim Aqui no meio, gente Tô pensando como é que eu faço, tá? Não tenho a mínima ideia Mas vai surgir alguma coisa Tô até pensando se eu diminuo um pouco Essa largura Se eu não diminuo Teoricamente é isso Vou colocar a borboleta aqui, tá certo? Não deixa de compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Gente, se inscreve lá Nas minhas redes sociais Pra vocês saberem tudo, tá? Pegarem molde disso aqui Tá bom? No Instagram e no Facebook Tem tudo aqui embaixo do vídeo, tá? Ah Te remete direto Tem o link Tá bom? Tô aguardando você, hein? Bem, então Aqui no meio Eu tô fazendo um corpinho Tá vendo, ó? Que é esse corpinho aqui, ó Tá? Que eu vou colocar aqui, ó E vou passar aqui O preto aqui, ó Já fiz o caseado aqui, ó Aqui, ó Tá? O ponto caseado Você pode fazer zigue-zague Ou ponto cheio Ou fazer até mesmo a mão Se você preferir, tá bom? Então, ó Vamos colocar aqui E fazer aqui o pontinho também E essa borboleta vai estar prontinha Aí vou fazer do outro lado a borboleta Bem, turma Resolvi mudar tudo, olha Fiz a outra borboleta Mas não gostei Não achei que ficou legal Então vou fazer isso aqui Tudo de borboleta azul Só não sei se vai ficar essa largura aqui, ó De repente eu vou diminuir aqui um pouco Não sei, tô pensando Tá certo? Eu vou colocar mais duas borboletas aí Ainda tem que fazer a antena delas, tá bom? Então segura aí Bem, turma, ó Coloquei as quatro borboletas Coloquei algumas flores aqui Agora, gente, tô pensando em fazer isso aqui, ó Vou fazer uma moldura aqui, ó Coisa que eu nunca fiz Vou fazer uma moldura aqui Eu não sei o nome disso não, gente Eu tenho um monte disso aqui em casa Tá? Mas enfeite, adorno pra roupa, tá? Vou colocar aqui, ó E fazer uma moldura aqui em volta Tá certo? Depois eu vou colocar o forro E por fim Vou colocar a borda aqui Tá? Então vou colocar aqui Que eu achei que combina bem branco com azul Vou colocar aqui, ó Passar aqui, ó Na máquina Em volta dele todinho Tá bom? Essas flores aqui, gente Eu comprei pronta, tá? É, coloquei com pontinho à mão Essas aqui estão com pontinho à mão Se você quiser passar na máquina Essa aqui, por ser maior Eu passei na máquina Essa aqui ainda tô pensando Se eu vou passar na máquina, tá? Porque eu não gostei muito do pontinho, não Mas tô pensando ainda Tá bom? Vou colocar isso aqui primeiro Turma, não deixe de compartilhar Se inscrever, dar like Tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? E me seguir nas minhas redes sociais Lá no Instagram, Facebook Tá bom? Tô aguardando vocês, ó É... Essa imagem aqui, ó Esse molde Vai pras minhas redes sociais, tá? Quem me segue Sempre pega esse molde aqui Tá bom? Então já sabe Quer molde Quando eu faço um projeto novo É só entrar na minha rede social Instagram e Facebook Tá certo? Bem, turma Já fiz aqui, ó Né? Coloquei aqui tudo Aqui na borda Eu coloquei Um frufru aqui Vocês podem colocar Se vocês quiserem Se não quiserem Não precisa colocar Nem precisa colocar Essa bordinha aqui Que eu coloquei Se vocês não quiserem Tanto faz Como vai ser um caminho de mesa Gente, não vai ser um tapete Porque fundo branco Tapete vai ficar esquisito, né? Então eu vou botar Atrás Um tricoline Também Isso aqui é um poá Tá? De azul Vou colocar aqui atrás Se a pessoa até quiser usar Desse lado Até vai poder usar Se quiser Tá certo? Então, ó Como essa aqui é a manta R1 Coloca aqui a cola temporária Que é essa cola aqui, ó Cola temporária Tá? Você coloca na manta Não coloque no tecido Tá bom? Ó E você vai adesivar Você vai adesivar aqui, ó Porque nós vamos colocar Uma borda Tá certo? Ó Aí você chega aqui, ó Espalha assim Direitinho Corta o excesso E passa uma costura Na beirada aqui, ó Depois que você cortar Certo? Então é isso que eu vou fazer, ó Cortar aqui em volta E passar uma costura Pra segurar Essa parte aqui Que já está com cola Só pra segurar mesmo, gente Tá bom? Bem, então Vou fazer uma borda Com esse tecido aqui floral Tá? Borboleta, flores, né? Tudo remete a isso Cortei uma faixa De 7 centímetros Vim aqui, ó Do lado do avesso Ó Passei um pezinho Aqui de máquina Agora eu vou pro ferro Bato aqui Aí viro Aí pego aqui, ó Junto aqui E depois Fecho aqui O que eu fizer desse lado Eu vou fazer do outro Tá certo? Aí, turma Ó, já coloquei, ó Tá? Agora eu vou vir aqui, ó Você pode fazer duas escolhas Ou você, ó Vira aqui do avesso Ou você Já dobra aqui, ó E coloca aqui certinho Pra quando você virar Já fazer o acabamento Ou você deixa uma beiradinha E depois você vem e dobra Aí é a sua escolha, tá? Você vai fazer a mesma coisa Passar aqui um pezinho de máquina Depois virar Virar de novo E fazer o mesmo acabamento aqui Aí o trabalho tá finalizado, gente Então daqui a pouco eu mostro pra vocês Com as barras já prontinhas, hein? Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo, tudo O que eu posto E me seguir nas redes sociais, gente Dá like aí Faz comentário, tá bom? E aí, gostado? Viu como é que começa De um jeito e terminando o outro? É assim a vida, gente A gente começa fazendo uma coisa E de repente Vem alguns ingredientes Que modificam tudo aquilo Que a gente achava que dava certo E vira uma outra coisa A vida é assim Começamos de um jeito Terminamos de outro Então Não deixe de compartilhar De me seguir Não deixe de tocar o sininho, ó Trate mais notificações Pra vocês saberem tudo Que eu posto E clica aqui embaixo, gente Pra me acompanhar Nas minhas redes sociais, tá bom? De vez em quando Eu jogo lá uns moldes, hein? Pra você aí Que tá me seguindo E gosta de moldes em PDF De vez em quando Eu jogo uns moldes lá Então é isso Você precisa me seguir No Instagram e no Facebook Tá certo? Então vamos agora Ao que interessa Vamos? Olha só, gente Depois de colocar a borda Olha que borda que ficou Tá vendo? Uma borda linda Que ficou aqui Só de flores Muitas flores Olha, gente Olha O que vocês acharam Desse meu novo caminho de mesa? Gente, ele nem cabe dentro da foto Tá vendo? Teve um tchan Não teve? Essa borda deu um tchan Ficou muito maneiro Essa borda Com esse detalhe aqui Tá vendo? Costumo fazer sempre liso E agora tá diferente Gostaram? Gostaram? Então dá like, gente Compartilha Se inscreve Também toca o sininho E diz aí o que vocês querem Se vocês quiserem Alguma coisa específica Bota pra mim Manda pra mim pelo WhatsApp Ou manda pelo meu Facebook Tá bom? Que eu vou adorar fazer Aquilo que vocês gostariam Que eu fizesse Tá certo? Então é isso aí, gente Um beijo pra todo mundo Que me segue Edi Um beijo pra você, minha linda Você que me larga De jeito nenhum, né? Então vou ficando por aqui Fiquem com Deus Eu fui Mas eu volto